O acetato, prensado, dourado, que é muito bonito, muito bonito mesmo. Aliás, esse é o dourado, é deslumbrante. Não é o primeiro que a gente tá vendo em vermelho, não é a primeira escola de cabeça vermelha e amarela. Que abre realmente muitas coisas. Mas essa dá realmente demais, né? E olha, essas penas todas aí, são penas de pato. 5 quilos só de pena de pato nesse carro. E teve de pato pelado, hein? Pato pelado, você ficou pelado. Eu vi esse carro no barracão e me chamou a atenção o acabamento, foi isso que eu te falei. O acabamento desse carro é impecável. 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 Aliás, é um conjunto de acabamento, porque logo em seguida a gente vai pro teatro municipal de João Caetano, que também é de um requinte de acabamento, de tirar o chapéu para o João. O João Carnavalesco é talentoso mesmo e tem esse requinte. É o primeiro carnaval que ele assina, né? É o segundo. Segundo? É o segundo. Ano passado ele tava fazendo com o Max. Mas Max, por algum motivo, não apareceu, ele terminou o carnaval sozinho. E eu estive no barracão e falei pro Gustavo Clarão, que é o presidente, eu falei, olha, Gustavo, prende esse menino, esse menino é dos bols. Segura ele. Segura ele pra você, porque é dos bols. Tá aí fazendo um acabamento lindo. Silvana Ramiro tá girando com as baianas, né, Silvana? Pois é, Mariana Graus, a gente acompanhando, vocês estavam falando aí do acabamento, né, do Abre Alas, muito acetado, que é um material caríssimo. Sabe quanto custou cada fantasia da Ala das Baianas? R$ 1.800, tem muito acetado, tecido importado. Chiquinho Espinosa é uma fantasia muito cara, que realmente tá merecendo título, não tá não? Tá merecendo e tá merecendo prêmios a própria Ala das Baianas. É uma bela, é uma bela Ala de Baianas e parece, eu não tenho certeza, mas ele me disse, na base de 60 mil placas ele gastou nessa cabeça de escola toda. Essa é a roupa mais cara da escola, realmente, representando a missão jesuíta no setor do desfile. Começa com as baianas, então, da Viradouro e nada mais marcante, porque as crianças da escola, né, pra representar a missão jesuíta que catequizou os índios deliminais. Ô, Pretinho, Arlindo, fica à vontade também, mas quando você voltou lá do seu encontro com a bateria da Viradouro, me disse que eles voltam desse, quando a bateria se cala e a escola canta, o canto da Viradouro, falou que voltava no chucado. Eu já tinha percebido uma que voltou com o tamborim e agora voltou no surdo, cara. Cada hora volta diferente, é isso mesmo ou eu tô ouvindo demais? Não é isso, cada hora eles fazem, eles estão usando tudo na mesma paradinha, eles usam tudo de uma... Tá muito, muito bem ensaiada, muito bem feita. E o que me chamou a atenção, a classe que o Pavo comanda a bateria, ele não levanta, o braço dele não passa da altura, fica aqui embaixo, na altura do... Ele não levanta a mão, ele não apita, muito classudo, muito classudo. Tem a bateria na mão, né? E tirou a onda com um caracterizado, eu nunca vi um diretor de bateria sair com maquiagem, cara, vestido de chefão do cassino. E ele se apresenta sempre interpretando. No carnaval do ano passado, ele foi o rei do pombo. Ah, é, no passado ele já tinha vindo, né? É, ele veio de rei do pombo. Ele que já é uma figura bem diferente com aquelas trancinhas dele. Exatamente. A música também da Preta Gil, o cara que veio pra vencer no carnaval, na música, no carnaval, no samba. Parabéns, Pavo. Oh, passeio pela viradora. Não tem muita escola pra passar, hein?